E aí pessoal, eu estou aqui junto com meus netinhos, Samuel, Miguel e nós estamos aqui com os Mimo que ganhamos da Zaeli, isso mesmo pessoal, os Mimo que ganhamos da Zaeli, panetone, olha aqui o livrinho, o livrinho com o Zaeli, e o Zaeli, olha aqui para você ver, que bonitinho, e nós estamos aqui agradecendo a Zaeli, por esses Mimo que mandaram para nós, parabéns Zaeli, melhor produto do mercado, isso mesmo, qual que é o melhor produto do mercado, Samuel? Qual que é o melhor produto do mercado, Zaeli, Zaeli, ô pessoal, e eu gravei um vídeo, no mercado mostrando os produtos da Zaeli, isso mesmo pessoal, mostrando os produtos da Zaeli, bora lá assistir esse vídeo então pessoal, bora lá assistir o vídeo, assista o vídeo aí, pessoal ó, azeitona Zaeli, isso mesmo ó, Zaeli, o produto do mercado, isso mesmo pessoal, o melhor produto que já encontramos aqui no Paraná, na região e no Brasil, a marca é Zaeli, olha aqui o Zaeli, ó, achou o Zaeli, pode levar embora, que o produto é bom, olha aqui mais, ó, mais azeitona aqui ó, azeitona fatiada, a Zaeli tem uma infinidade de produto, olha aqui o tempero da Zaeli, esse tempero é bom, hein pessoal, tem o Zaeli, ó, Zaeli, Zaeli, eu recomendo, isso mesmo, o melhor tempero aqui da região, olha, tem o tempero sem pimenta e também tem o tempero com alho e sal, pessoal, bora lá comprar o tempero da Zaeli? E você, já experimentou o champion, o cogumelo da Zaeli? Isso mesmo pessoal, olha aqui ó, Zaeli, esta é a marca garantida, se você experimentar não vai querer outro, porque é bom, é, é bom, eu Wagner Sorocaba recomendo todos os produtos ó, do Zaeli, isso mesmo pessoal, bora lá ver alguma coisa aqui pessoal, se você chegar no mercado e ver esse Zaeli, leve que o produto é bom, preço bom, produto bom, aqui no Paraná, região e todo o nosso Brasil, produtos Zaeli, o melhor da região, o melhor do Brasil, olha aqui a pimenta Zaeli, isso mesmo pessoal, pimenta malagueta Zaeli, aquela que você precisava encontrar, pimenta malagueta, tem a marca Zaeli, é um produto bom, pode pegar, levar embora, pôr no carrinho, porque você está fazendo ótimas compras, olha aqui a mostarda Zaeli pessoal, é muito boa hein, vocês precisam ver o gosto desta mostarda, é diferenciada, só a Zaeli consegue fazer esta mostarda aqui, eu recomendo, mostarda Zaeli, olha o queijo ralado da Zaeli pessoal, vocês precisam experimentar, isso mesmo, você que faz aquela macarronada gostosa e quer aquele queijinho, aquele queijinho bom, queijo Zaeli, isso mesmo pessoal, pessoal e quando fala em tempero, a Zaeli sai na frente, isso mesmo, porque aqui nós temos camomila, alcachofra, nós temos aqui o, é, vários produtos aqui na partilheira, isso mesmo, chegou no mercado, você viu produtos Zaeli, pode levar que é bom, aqui nós temos ó, noz moscada, nós temos alho fatiado, nós temos aqui ó, é, a canela em casca, pessoal, produto bom, olha aqui até a salsa, salsa, isso mesmo ó, salsa, louro em pó, você já viu louro em pó? A Zaeli tem, isso mesmo, olha lá ó, o Zaelinho, erva doce, aqui tem de tudo pessoal, olha aqui o coentro, olha o coentro também Zaeli, isso mesmo, nós temos cravo, cravo da Índia, isso mesmo Zaeli, olha aqui todos os produtos com o Zaelinho, isso você vai encontrar só produto bom, produto Zaeli, esta é a marca registrada aqui do Brasil, isso mesmo pessoal, eles tem uma rede muito boa, faz produto de alta qualidade para atender melhor todas as pessoas, para que as pessoas se sintam bem com o produto Zaeli, isso mesmo, pessoal, quando se fala em coco ralado, isso mesmo, coco ralado é aquele coco que você come, que você se sente bem, aquele coco que não tem rançoso, produto marca Zaeli, isso mesmo, é um produto de alta qualidade que você vai colocar nos seus bolos e você vai agradecer, vai agradecer muito a Zaeli, porque o coco ralado é bom, eu recomendo. Pessoal, você já comprou o chocolate da marca Zaeli? Não? Não comprou ainda? Então você não experimentou esse chocolate aqui, o chocolate do Zaelinho, isso mesmo, pessoal, dá aquele chocolate gostoso com leite, dá aquele gosto gostoso, fica bom demais, Zaeli, esta marca eu recomendo, é a tradição aqui do Paraná, isso mesmo, da cidade de Humuarama, Zaeli, esse produto é demais, este eu recomendo pessoal, olha aqui ó, olha, produto Zaeli, esta marca registrada aqui de Humuarama, isso mesmo, manda para a região e todo o Brasil, esse produto maravilhoso, já experimentou azeitona Zaeli? Não? Olha aqui ó, olha, olha os caroços dessa azeitona, olha, azeitona de qualidade, Zaeli só trabalha com produto de alta qualidade, por isso que a Zaeli só cresce, só cresce, só cresce aqui no Brasil, e você dona de casa que faz aquele bolo de fubá gostoso, isso mesmo, aquele bolo de fubá cremoso, não deixa de comprar o fubá Zaeli, isso mesmo ó, um dos melhores fubá da região do Brasil, porque esse fubá é bom, o seu bolo dá uma delícia, bora lá comprar esse fubá Zaeli, isso mesmo, é um precinho bom, barato, o Zaeli só trabalha com mercadoria boa e barata, vale a pena consumir o produto Zaeli, marca registrada no nosso Brasil. Este arroz da Zaeli é um arroz de primeira, isso mesmo, primeira linha, você que consumir o produto arroz da Zaeli nunca mais vai querer trocar, olha aqui ó, olha os arroz da Zaeli, que maravilha ó, chegou aqui no pacote de arroz, você encontrou o Zaelinho, é marca registrada, é isso mesmo, já ponha no carrinho, leva embora, porque o produto é bom. A Zaeli também trabalha com farinha de mandioca, é isso mesmo, farinha de mandioca temperada, tem de vários sabores, tem aqui farinha de mandioca temperada com calabresa, farinha de mandioca tradicional, farinha de mandioca com picanha, vocês encontram aqui, o gosto que vocês querem, vocês encontram aqui, essa qualidade muito boa da Zaeli, isso mesmo pessoal. E a Zaeli também trabalha com feijão, olha o feijão da Zaeli, isso mesmo pessoal, você que quer aquele feijão vermelho, olha aqui ó, feijão vermelho, você já comeu feijão vermelho? É a Zaeli, isso mesmo, ela tem o capricho, a qualidade certa, para que você possa fazer aquele almoço, aquela janta gostosa, e aqui olha o salsa L, isso mesmo, o salsa L, ele é a metade do preço, muito barato, muito barato, você não vai sentir nem no bolso, o precinho é baixo, baixo, você dá para fazer várias comidas com o salsa L, é porque o salsa L é bom, e vocês encontram também o pacotinho de arroz, olha aqui ó, pacotinho de arroz da Zaeli, isso mesmo, aquele pacotinho econômico, você já viu falar do pacotinho econômico de arroz? Aqui ó, Zaeli, um quilo, e você vai render muito, muito, muito com esse arroz. Bora lá comprar a mercadoria Zaeli pessoal. Pessoal, terminando mais esse vídeo para o canal de Wagner Sorocaba, e se você encontrar esse produto no mercado, Zaeli, pode comprar que o produto é bom, eu recomendo. Terminando mais esse vídeo para o canal de Wagner Sorocaba, Deus abençoe a todos, fica com Deus. Até o próximo vídeo do canal pessoal. Tchau. 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 Tchau.